José Roberto Tadros Todos os goianos são depositários de um patrimônio que não tem preço que se pague. É a própria memória de toda uma sociedade na sua dimensão histórica, cultural, social e política. Além disso, Goiás está geograficamente no coração do Brasil e está no meu coração também. Se todos pensarem no resgate da história e da preservação dos documentos, como tem feito aqui o Instituto Histórico e Geográfico de Goiás, nós vamos passar pela geração do por vir o somatório de experiências e do passado que se viveu até chegar à data de hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.